Com a força do impacto, peças de um dos veículos ficaram espalhadas pela Praça Sírio Lisita e pela Avenida Castelo Branco, no setor Coimbra. As portas do carro, que bateu numa árvore, tiveram que ser arrancadas e parte da lataria foi cortada para socorrer as vítimas. Foi feito todo o procedimento de salvamento veicular, com equipamento próprio para retirada dessas vítimas, com o máximo de segurança, com rapidez, mas também com segurança, né? E uma delas já foi transportada para o Hugo e a outra nós estamos estabilizando-a para ser também removida, conduzida ao centro médico. Entre os feridos estava o motorista Gabriel Santana Sintra, de 22 anos. Ele foi levado para o hospital inconsciente e com fraturas expostas nas pernas, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Gabriel e o motorista do outro carro, Vitor Hugo Soares de Carvalho, de 25 anos, que nada sofreu, não conseguiram contornar a praça, provocando o acidente. A polícia acredita que os dois estavam em alta velocidade. As vítimas confirmaram que voltavam de um bar. Segundo informações de uma pessoa que estava no interior do cruze, que saiu ileso, inclusive, do acidente, estavam em uma boate, onde passaram até altas horas da madrugada e de lá saíram, sentindo a residência. A informação que ele passou é que vinham descendo a Castelo Branco e não se sabe ao certo, ele mesmo não soube informar. Ele sabia que havia um carro ao lado, ele não soube informar, ele acha que um dos veículos fechou o outro. Não soube informar onde ele estava, o veículo que ele estava, ou se o outro veículo fechou o veículo deles. Acarretando aí a situação de nenhum dos dois veículos conseguir fazer a curva para poder contornar a rotatória. Parte da avenida teve que ser interditada para a retirada do veículo. Ainda não é possível saber o que realmente aconteceu. Nós não podemos afirmar que estavam apostando corrida ou promovendo racha. Apenas que a velocidade em que estavam era muito alta. Era muito alta e realmente não conseguiram fazer a curva. Os dois passaram direto. Só que infelizmente o Cruze encontrou no caminho uma árvore. Onde foi o que ocasionou a maior gravidade do acidente.